Música Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Imater realizou oficinas com o tema Saúde para Todos, no pátio da sua sede em Porto Alegre. Os assuntos em destaque foram hábitos alimentares e primeiros socorros, apresentados para os empregados da instituição. Com o tema Saúde para Todos, a Imater comemorou o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, na sua sede em Porto Alegre com seus empregados. A gente às vezes comenta que trabalhamos bastante para o nosso público e não temos tempo, às vezes não nos dedicamos para também repassar todo esse conhecimento para os colegas da casa. Mas essas oportunidades que a gente tem feito do Dia da Saúde são importantes que acabam também fazendo com que a gente possa levar um pouquinho daquilo que a extensão prega lá no campo para as nossas casas também. É muito importante que a gente replique aqui dentro, para os nossos colaboradores, aquilo que a gente atua e trabalha junto ao nosso público em mais de 200 mil famílias no Estado. Então a gente aproveita esse Dia Mundial da Saúde para trazer essa mensagem de alimentação saudável, de prevenção de acidentes. Nossos colegas vão poder levar isso para suas famílias, para suas comunidades, para os locais onde vivem também, fazendo com que isso se propague e ajude a salvar vidas e as pessoas a viverem melhor. A ideia do chamado Dia de Campo foi conscientizar bons hábitos de saúde, primeiro para dentro, já que durante o mês irão acontecer várias ações com as famílias no meio rural. Os assuntos em destaque foram hábitos alimentares e primeiros socorros. As extensionistas lembraram aos participantes sobre as atitudes necessárias para uma alimentação saudável. Bom, quando a gente fala em saúde é uma questão muito ampla, né? E a alimentação é uma delas que favorece a saúde, né? Quando a gente trabalha e procura mudar os hábitos para melhor no nosso dia a dia. Hoje a gente conversou um pouquinho com os colegas, então, sobre cinco atitudes simples que a gente pode tomar no nosso dia a dia para poder melhorar a nossa alimentação, né? Então, conversamos um pouquinho sobre o uso do sal, né? A recomendação do sal, que é cinco gramas por dia, por pessoa. Outras atitudes que a gente conversou um pouco também foi a questão do açúcar, a questão do óleo e outras gorduras e a questão da farinha, né? Pensar o que a gente está consumindo e tentar fazer essas substituições no nosso dia a dia para melhorar a qualidade da alimentação. Em outra estação, a área da saúde foi o foco. Como primeiros socorros, básicos e úteis para o nosso dia a dia. É muito importante para nós, né? Porque nós temos essa missão, né? Trabalhamos com saúde, então a nossa missão é prosperar, né? É manter as pessoas com a integridade física, né? E se possível, quando for preciso, utilizar essas técnicas, né? Para que a gente tenha, então, saúde, que o pessoal não passe por eventos adversos, né? Que o pessoal consiga ajudar alguém que esteja precisando, né? Eu acho que a gente ensinar as pessoas como proteger ou como cuidar da vida é muito importante. Porque, na verdade, a gente pode salvar uma vida por momentos simples, coisas simples que qualquer um pode fazer. Seja uma criança, seja um adulto. Então, nós, como empregados da Ascara e Mater, temos isso muito dentro da gente. Eu acho que, quando nós fomos contratados para auxiliar na saúde e segurança dos empregados, a gente teve esse enfoque, que é ensinar o próximo como cuidar do próximo. Então, eu acho que isso é importante para nós. No final do evento, foram entregues mudas de plantas aromáticas e condimentares para todos os participantes. No quadro Emater Responde, desta semana, confira os tratos culturais da macieira. A repórter Marta Terreira foi até a cidade de Ipê, capital da agroecologia no Rio Grande do Sul, conversar sobre este assunto com o técnico da Emater. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ipê, na Serra Gaúcha, propriedade da família Dallamico, que fica na localidade de Capela, São Brás, para responder à dúvida técnica da nossa telespectadora, que nos escreve do interior de São Paulo, de Jardim Eliana, a senhora Isaura Meloni da Silva. Ela nos conta que possui uma chácara e que nessa chácara ela tem três pés de maçã que não produziram ainda. Ela não sabe como cuidar e também quer dicas em relação à adubação. E quem vai dar as orientações técnicas para a dona Isaura é o extensionista da Emater em Ipê, Diego Scherer. É contigo, Diego. Olá. Então, respondendo aí as perguntas da dona Isaura, nós estamos aqui em Ipê, na propriedade do senhor Dallamico, para falar um pouco sobre maçã. Essa variedade aqui é a variedade condessa. Ela é bem menos exigente em frio do que outras variedades. Primeiro de tudo, dona Isaura, a senhora tem que saber qual é o tipo de variedade que a senhora tem lá na sua propriedade. Se são variedades que são aptas a serem plantadas na sua região ou não. Uma variedade como essa e como as outras comerciais, como Gala e Fuji, não podem ser plantadas em regiões quentes. Ou até podem, mas daí se tornaria inviável a produção dela, porque a senhora vai ter que aplicar um tipo de produto químico que vai quebrar a dormência dela. Então, a senhora tem que, primeiro de tudo, identificar qual é a variedade que a senhora tem. A senhora comentou na sua carta que é um local úmido e sombreado. Aqui, nós estamos em um local sombreado por árvores, que é o quebra-vento. Nota-se que essa variedade aqui tem bem menos cor, menos tom de vermelho, do que os demais plantas lá que não são sombreadas. Então, se o local é muito sombreado que a senhora tem, provavelmente isso vai afetar na produção. Outro detalhe, a senhora não especificou na carta. Elas chegam a florescer ou não? Se elas chegam a emitir flores e depois essas flores caem, provavelmente é problema de polinização. A macieira precisa de uma outra variedade diferente de macieira para fazer a polinização cruzada. Ela não se auto-fecunda. Então, um exemplo, para uma macieira Gala, eu preciso ter uma macieira Fuji e vice-versa. Se eu tiver duas ou três galas, infelizmente as flores se auto-abortam. Então, elas não produzem frutas. Uma outra questão também que pode estar relacionada à sua não-produção seria a questão de adubação. A senhora teria que fazer uma coleta de solo, mandar para um laboratório e pedir para um técnico depois, ou um agrônomo, fazer uma recomendação, interpretar essa análise de solo e fazer uma recomendação de adubação. pode ser que seja alguma questão relacionada à falta ou excesso de algum nutriente. Como a senhora disse que é uma chácara, eu provavelmente acho que a senhora deve adubar as plantas com esterco de aves ou de bovinos. Não que a gente esteja dizendo que seja errado, mas o excesso de adubo de aves, esterco de aves, ele é rico em nitrogênio. O nitrogênio faz ela desenvolver muito o estado vegetativo da planta, ou seja, ela cresce em ramos, brotações laterais e em detrimento da produção de frutas, flores e frutas. Então, às vezes, muito nutriente, principalmente adubo de aves, vai ocasionar isso. E para resolver essa questão, se for a questão de excesso vegetativo, de produção vegetal, aí a senhora tem que adequar uma poda e fazer um arqueamento de galhos no futuro. Música Boi para abate, quilo vivo, R$ 4,80, sem variação. Vaca para abate, quilo vivo, R$ 4,14, variação negativa de 0,48%. Cordeiro para abate, quilo vivo, R$ 5,93, variação positiva de 0,17%. Suíno, tipo carne, quilo vivo, R$ 3,20, variação positiva de 0,95%. Búfalo, quilo vivo, R$ 4,01, queda de 0,50%. E veja, depois do intervalo, pesquisas feitas pela Embrapa incrementam a produtividade na alvinocultura. Música 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 Música